Música Um vigilante de 39 anos foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava no bairro Santa Eteovina, na zona norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, Reginaldo de Araújo dos Santos morreu com golpes de faca e asfixiamento. Também havia indícios de luta corporal no local. A suspeita é de latrocínio, já que foram levados da vítima a moto, uma televisão, aparelho de som, a carteira e calçados comprados no fim de semana. Câmeras de vigilância nas proximidades devem ajudar na identificação dos autores do crime. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Música Música